Internet mais rápida. Atire a primeira pedra ou simplesmente desconecte se você estiver totalmente satisfeito com sua velocidade de conexão. Não importa, por mais rápida que seja, ou no pior caso, muito lenta, todo mundo quer mais velocidade para navegar na web. E é exatamente isso que promete o mais novo padrão para roteadores sem fio, que muita gente já resolveu chamar de novo Wi-Fi. E nós também. Para acompanhar as ofertas das operadoras de internet, que oferecem pacotes com velocidade cada vez maior, hoje em alguns casos ultrapassando os 20 MB de conexão, a indústria de roteadores também evoluiu e desenvolveu um novo padrão para acompanhar a tendência. As nomenclaturas podem parecer complicadas, mas a gente simplifica. Um dos primeiros padrões de conexão sem fio foi o 802.11G, que carinhosamente chamaremos simplesmente de G. Ele oferecia velocidade máxima de 54 Mbps entre o ponto de acesso e seu dispositivo. Seu smartphone, tablet ou notebook, por exemplo. Depois veio o padrão N, uma evolução do padrão G. O N aumentou muito essa velocidade de conexão, atingindo até 300 Mbps. A novidade agora é o padrão AC, que promete triplicar essa velocidade. O que o 11AC vai trazer é um salto de velocidade em relação a essa velocidade. Então a gente já está falando agora que o Wi-Fi está na ordem de Gigabit por segundo. Entre suas vantagens, a principal melhoria do novo padrão é realmente esta, velocidade. E pode apostar, hein? Isso vai fazer muita diferença quando você estiver usando a rede sem fio da sua casa. Com maior velocidade, você consegue colocar mais usuários embaixo da mesma área de cobertura, do mesmo access point, do mesmo roteador. E, na verdade, com essa velocidade, o que o padrão busca com esse aumento de velocidade é melhorar o tipo de serviço que o usuário, a experiência que o usuário vai ter na hora de navegar. Talvez a principal experiência que você, o usuário, vai sentir ao experimentar o novo padrão AC seja em relação aos serviços de vídeo na web. Informações audiovisuais demandam muita velocidade de comunicação entre seu aparelho e o roteador. Muita gente, mesmo com boas velocidades de conexão, ainda sofre com os travamentos e qualidade dos vídeos online. Mas essa é uma questão que o padrão AC promete melhorar e muito. A nova especificação realiza múltiplas conexões de alta velocidade para transferir esse tipo de conteúdo. Ainda que seja uma evolução do padrão N, o novo Wi-Fi não sofreu alterações nas questões de segurança. Mas isso, segundo a própria indústria, não traz qualquer preocupação. Em termos de segurança, continuam os mesmos padrões, mas são extremamente seguros. Outra mudança é que, diferente de alguns roteadores padrão N, que operavam em duas frequências diferentes, o padrão AC só funciona na faixa dos 5 GHz. Por ser uma frequência mais alta, isso significa menos interferência e, consequentemente, uma conexão mais estável. Ao mesmo tempo que uma frequência mais alta tem menos interferência, ela também tem um alcance um pouco menor. Mas a tecnologia do padrão AC possibilita um direcionamento de sinal mais forte, que também, segundo especialistas, não vai afetar a maioria dos domicílios. No padrão 802.11 AC, ao invés das ondas serem propagadas de modo uniforme para todas as direções, os roteadores Wi-Fi reforçam o sinal para os locais onde há computadores conectados. Outra vantagem que o padrão AC traz é a possibilidade de conversar simultaneamente com diversos aparelhos conectados ao roteador sem qualquer interrupção. Por mais rápido que fosse, o padrão N só permitia que essa conversa fosse feita com um dispositivo por vez. Sobre a questão de compatibilidade de aparelhos, também não há com o que se preocupar, não. Uma exigência da indústria é que todo novo padrão deve ser compatível com o padrão anterior. Ou seja, todos os smartphones, tablets e notebooks que se comunicam com o padrão N também vão funcionar com o novo Wi-Fi AC. Mas a melhor experiência só será sentida mesmo quando estivermos usando roteadores padrão AC com equipamentos que já tenham essa tecnologia. Os próximos computadores da Apple devem vir com um novo modelo de conexão e também a maioria dos novos dispositivos móveis. É uma evolução e uma tendência sem volta.